Lote número, lote 67, C4, 289 em leilão, tá na tela, 9 e 800 oferta online, quem dá mais que 9 e 800 por enquanto, oferta, oferta online, não mais, 9 e 8 tem oferta online, 10, 10 e 2 e 4, 11 mil oferta online, 11, 2 e 4 e 8, 11 e 8 tem online por enquanto, 11 mil e 800 eu tenho, oferta, oferta online, não mais 12 e 2 online, 12 mil e 200 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais 12 e 2 eu tenho, oferta online, 12 e 2 e 4, 12 e 4 eu tenho, oferta online por enquanto, 12 e 6 também online, quem dá mais 12 e 600 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 12 e 6 eu tenho, oferta online e 8, 12 e 8 eu tenho, quem arredonda, quem arredonda, 12,8 eu tenho oferta online, por enquanto, é o lote 67, eu tenho oferta, por enquanto, a Lumeza, 2.800 reais, C4, 2.89 em leilão, 12,8, vou vender, 12,8 eu tenho autorizado a venda, eu vou vender, 12,8 eu tenho oferta, oferta online, por enquanto, e se não mais, eu vou vender, 12,8 eu tenho oferta online, lote 1.070, S10, executivo, a Epilé, 1010 em leilão, flex, cabine dupla, incrementa de 500, eu tenho oferta, 25.500, eu tenho, quem dá mais 25.500, por enquanto, a oferta, oferta online, 26.500 online, 27.000, eu tenho, 27.000, oferta auditória, por enquanto, 27.500, 27.000, eu tenho, 28.500, eu tenho, 28.500, oferta auditória, por enquanto, quem dá mais 28.500, eu tenho, a oferta, oferta auditória, não mais, 28.500, eu tenho, 29.000 online, 29, eu tenho, oferta, oferta online, por enquanto, quem dá mais 29, eu tenho, a oferta, oferta online, por enquanto, não mais 29 mil reais eu tenho oferta online vou vender, autorizada a venda uma, 29 mil reais oferta, oferta online e se ninguém mais eu vou vender 12 e 2 é venda online lote número 71 em leilão crazy 12 e 13 em leilão, está na tela 29 mil e 500 reais mais oferta online quem dá 29 e 500 eu tenho incremento de 500 e 500 29 e 500 eu tenho oferta, oferta online crazy 12 e 13 em leilão, uma era oferta por enquanto 29 mil e 500 eu tenho oferta, oferta online não mais, 29 e 30 mil 30 mil reais é online 30 mil reais oferta e 500 também 30 mil e 500 eu tenho 31 mil, 31 oferta auditório por enquanto, quem dá mais 31 mil 31 mil reais eu tenho oferta, oferta auditório por enquanto, 31 eu tenho 31 eu tenho e vou vender e 500 online 31 e 500 eu tenho e vou vender 21 e 31 mil e 500 oferta, oferta online e se não mais eu vou vender 21 e 2, 31 mil e 500 é venda online lote 77 Astra Sedan Advantes 10, 11 em leilão está aí 12 mil reais oferta online quem dá mais 12 mil eu tenho oferta, oferta online por enquanto não mais 12 e 2 e 4 12 e 4 eu tenho 12 e 4 é comigo não mais 12 e 4 eu tenho oferta auditório por enquanto e 6 online 12 e 6 oferta online quem dá mais 12 e 6 e 8 12 e 8 eu tenho oferta, oferta auditório por enquanto quem dá mais 13 mil online 13 e oferta, oferta online por enquanto não mais 13 mil reais online e 200 eu tenho 13 e 2, oferta auditório por enquanto quem dá mais 13 mil e 200 eu tenho oferta, 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 oferta auditório por enquanto e se 4, 13 e 4 eu tenho oferta online por enquanto 13 mil e 400 e 6 13 e 8 13 e 8 eu tenho oferta auditório por enquanto 14 mil, 14 mil direto de Barretos, oferta, 14 mil reais eu tenho, oferta online eu vou vender, e 200 eu tenho, 14 e 2, oferta auditório por enquanto, e se não mais eu vou vender, 2 e 1, 14 e 2 eu tenho, oferta, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, 2 e 2 é venda. Lote número 82, Astra Sedan 2003, 4, em leilão 7 mil e 400 reais, oferta online, quem dá mais 7 e 4 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais 7 e 4 eu tenho, oferta online, 7 mil e 6 eu perco, oferta, oferta online por enquanto, quem dá mais 7 e 6 eu tenho, oferta online, não mais 7 e 6 eu tenho, e 8, 7 e 8 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, quem dá mais 7 mil e 8 chance eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 7 e 8 eu tenho online, 7 e 8 chance eu tenho, vou vender, 2 e 1, 7 mil e 8 chance, oferta, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, 2 e 2, 7 mil e 8 chance, 8 mil, 8 mil reais, oferta, oferta online, 8 eu tenho, oferta online, vou vender, 2 e 1, 8 mil reais, oferta online por enquanto, E se não mais eu vou vender, 2 e 2 é venda online, lote 836 Vectra Rente, GT 288 em leilão, 13 mil e 200 reais, oferta, quem dá mais 13 mil e 2 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, não mais, 13 e 2 eu tenho e 4, 13 e 4 oferta online por enquanto, quem dá mais 13 mil e 400 eu tenho, oferta, oferta online, não mais, 13 e 4 e 6 online, 13 e 8 também, online, 13 mil e 800 eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, 14 mil eu tenho, oferta online, quem dá mais 14 mil, 14 mil reais eu tenho, oferta, oferta online por enquanto, 14 eu tenho, mesa, 14 mil reais eu tenho e vou vender, 2 e 2 e 4, 14 e 4 eu tenho no paredão e se não mais eu vou vender, 2 e 1, 14 e 4 oferta é comigo e se em 6 é online, 14 e 6 eu tenho, oferta online eu vou vender, 2 e 1, 14 e 8 eu tenho, 14 e 8 eu tenho e se não mais eu vou vender, 2 e 1, 14 e 8, 200 oferta, auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender, 15 mil online, 15 oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, 2 e 1, 15 mil reais, oferta online e em 200 também online, oferta, 15 e 2 oferta online, E se não mais eu vou vender Doriuma, 15.200 oferta online. E se não mais eu vou vender Doriuma, é venda online. Lodge número 88, Ranger 1212, gasolina, cabine dupla. O incremento é de 500 em 500, eu tenho 26.500 oferta online. Quem dá mais? 26 eu tenho 26.500 oferta online. Quem dá mais? 26.500 eu tenho a oferta online, por enquanto. 27.000, 27.500 online, 27.500 eu tenho a oferta online, por enquanto. Não mais? 28.500 online, 29.000, 29.000 reais e 500 online. 29.500 eu tenho 30.000, 30 oferta online, por enquanto. Quem dá mais que 30.000, 30.000 reais eu tenho a oferta online. Não mais, 30.000 reais a oferta online, por enquanto. E se não mais eu vou vender Doriuma, 30.000 reais a oferta online. E se ninguém mais eu vou vender, 22.000 reais e 30.000 reais é venda online. 89.000, 29.000 reais. Doxon 288, o leilão. Tá na tela, 12.400 reais, oferta online. Quem dá mais? 12.400 eu tenho a oferta online, por enquanto. Não mais, 12.400 eu tenho a oferta online, por enquanto. 12.600 eu tenho a oferta auditório, por enquanto. Quem dá mais 12.600 eu tenho a oferta auditório. 12.600 eu tenho a oferta auditório. 12.800, 13.000, 13.000 reais a oferta auditório. E 2.400, 13.400 e 6. 13.600 eu tenho, 13.600 a oferta auditório, por enquanto. Não mais de 8, 13.800 eu tenho a oferta. 14.200 é comigo. 14.200 a oferta auditório, por enquanto. Não mais, 14.200 eu tenho. E 4, 14.400 a oferta auditório, por e 6. 14.600 eu tenho a oferta auditório, por enquanto. Quem dá mais? 14.600 eu tenho a oferta auditório. Não mais, 14.600 eu tenho a oferta auditório. Uma, 14.800, 14.800 eu tenho. 15.000, 15.000 reais eu tenho e vou vender. Dole uma, 15.000 reais a oferta auditório, por enquanto. E se não mais eu vou vender. Dole duas e 15.000 reais. E se não mais, é venda. Lote número 93, Kia Soul, 10.11 em leilão. Está na tela. O incremento é de 15.500. Eu tenho 18.000, que ainda mais 18.000 eu tenho. A oferta, oferta online, por enquanto. Não mais de 500 online. 18.500 eu tenho. A oferta, oferta online, por enquanto. Não mais de 8.500, por enquanto. Uma oferta, oferta online mesmo. 18.000, 18.000, e 500.000 é comigo. 19.500 eu tenho. A oferta, oferta auditório, por enquanto. 19.000, e 20.000 online. 20.000, oferta, oferta e 500.000 voltou. 20.500 eu tenho. A oferta, oferta auditório, por enquanto. 20.500 eu tenho. A oferta auditório. Não mais, 20.500 eu tenho. 20.500 eu tenho e vou vender. Autorizada a venda. Doriuma, 20.500, 21.000 online. 21.000, oferta online. 21.000 eu tenho. A oferta, oferta online e vou vender. 21.500 eu tenho. A oferta, oferta auditório, por enquanto. E se não mais eu vou vender. Doriuma, 21.500, oferta auditório. E se não mais eu vou vender. Doriuma, 2.000 é venda. Lote número 94, SPIN 1.8, 14.15 em leilão. Está na tela. O incremento é de 500, 500. Eu tenho a oferta online. 18.500 reais, oferta online. Quem dá mais? 18.500 eu tenho. A oferta online, por enquanto. Não mais, 18.500 no SPIN. Ah, 14.15 em leilão. 19.000 eu tenho. 19.500, 20.500 eu tenho online. 20.500, oferta, oferta online. Por enquanto, não mais. 20.500, 21.000, 21.000 eu tenho. A oferta, oferta online. Por em 500, 21.500 eu tenho. A oferta online, por enquanto. Não mais, 21.500, oferta online. Quem dá mais? 22.000, 22.000 eu tenho. A oferta, oferta online. Por enquanto, quem dá mais que 22.000 eu tenho. A oferta, oferta online. Não mais, 22.000 reais eu tenho. E vou vender. Doriuma, 22.000 reais. Oferta online por enquanto E quinhentos, vinte e dois de quinhentos Eu tenho auditório e se não mais eu vou vender Dole uma, vinte e dois de quinhentos Oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e vinte e dois de quinhentos É venda, casal no fundo